Hoje, 17 de novembro, é o dia mundial da prematuridade. É quando começa também a campanha Novembro Roxo, com ações para abordar a questão de bebês que nascem antes da hora e para melhorar a situação desses recém-nascidos e das famílias. Quem vê hoje a Carolina não imagina que ela nasceu de 34 semanas e com apenas 1 quilo e 830 gramas. Ela foi diagnosticada como bebê pig, pequeno para a idade gestacional. A mãe, Thaís, teve pressão alta quando estava com 32 semanas de gravidez. E o parto teve que ser feito antes da hora. Por dois anos, a menina teve que fazer acompanhamento médico em um hospital público. A Carolina foi acompanhada no SARA, então ela teve a pediatria do desenvolvimento, que eu também não sabia que o SARA dava esse tipo de apoio e ela teve acompanhamento até os dois anos. Então, eu fiquei, assim, surpresa. Bebês prematuros são aqueles que nascem antes de completar 37 semanas de gestação, já que a duração completa desse ciclo é entre 37 e 42 semanas, ou nove meses. Segundo o Ministério da Saúde, a prematuridade atinge 15 milhões de crianças todos os anos ao redor do mundo. Um em cada 10 bebês nasce prematuro. Por ano, no Brasil, nascem 340 mil crianças antes da hora. É quase mil bebês por dia. Esse especialista diz que é possível prevenir a prematuridade. Existem muitas maneiras de prevenir a prematuridade, mas a mais importante é através de um pré-natal bem feito. Um pré-natal abrangente, um pré-natal completo. Só que a morbidade do prematuro, ela não se limita ao período perinatal, não se limita à UTI. Na vida adulta, esses pacientes têm um risco maior de autismo, têm um risco maior de sobrepeso, de hipertensão, de diabetes e de doença metabólica. Vanja teve a pequena Maria Júlia com 33 semanas de gestação, pesando pouco mais de 2 quilos. Aqui, nesse hospital referência da América Latina, em prematuridade. Ela fala do pior momento vivido depois do parto. É como se ficasse um pedaço seu aqui. Você vai só vagando, né? Você não vai em si. É muito difícil. A preocupação do governo é desenvolver políticas públicas de cuidados com esses recém-nascidos. Desde 2008, o 17 de novembro, foi instituído o Dia Mundial da Prematuridade. A data é um alerta às famílias e à sociedade para as consequências do nascimento antecipado. Por isso, foi criada a campanha Novembro Roxo. É importantíssimo chamar a atenção para esses milhares de vidas, 340 mil vidas anuais, que estão nos pedindo políticas de prevenção, políticas de atuação para essas famílias. A prematuridade, como falei anteriormente, ela reflete não apenas no bebê, reflete na família inteira.